Música Bem-vindo, boa tarde Tenho uma olhadinha nos times que você passou Muitos times que você já tem na sua carreira Jogadores experientes, 32 anos Estava no Mirassol recentemente O que você traz de bagagem aqui para o Botafogo Para disputar uma série D, um campeonato difícil E se você já jogou nessa competição Boa tarde Boa tarde a todos É um prazer enorme estar aqui Muito feliz Pelo convite Pela aposta da diretoria Pela pergunta O que eu trago é a minha experiência Já disputei esse campeonato Tive duas oportunidades Com a equipe do Mirassol E vi que é um campeonato muito difícil Campeonato Que não tem muita técnica Mas muita correria Muita marcação forte Principalmente Os times lá do sul E é um campeonato que Que dá muita visibilidade Principalmente Para os jogadores novos E a gente com a nossa experiência A gente tem que Estar ajudando esses jogadores novos A estar conquistando algo Que é acesso, que é mais importante E títulos E isso que a gente tem Mais experiência Os jogadores Tem que almejar Que é título e acesso Boa tarde Bem-vindo Além do Mirassol Qual a sua proximidade Com o Ivan Baipelo E o que te fez fechar com o Botafogo Eu conheço o Ivan já há dois anos O próprio Mirassol E trabalhei dois anos com eles lá Com ele Fomos muito felizes Infelizmente o ano passado Esse ano Quer dizer Tivemos um descenso Mas Faz parte do futebol E O convite Foi muito bom para mim Eu achei Eu tive várias propostas De time Da série B Da série C E Achei melhor vir para cá Por causa da minha família Da minha esposa É um clube que Eu vejo falar muito bem As pessoas falam muito bem Do Botafogo Está no centro aqui de São Paulo Está próximo E E E o caráter Que o pessoal fala Da diretoria Do clube E eu amejo isso Segurança para trabalhar Então Pensei muito bem Com a minha família O Ivan também me deu Passou um pouco Daqui do pessoal Eu achei legal A filosofia de trabalho E é onde o pessoal quer chegar Quer acesso Quer estar conquistando algo E eu vim para isso Para tentar ajudar E conquistar algo Alex Eu queria que você falasse Um pouco das suas características Você que é um jogador Polivalente Que joga em mais uma posição Prefere atuar como? Então Eu tenho Eu tenho Características de Volante E lateral direito As duas posições Eu tenho Facilidade de jogar Graças a Deus E Onde eu passei Eu fui contratado Às vezes Ia como lateral E acabava jogando de volante Ou fazia Partida com volante lateral Então Graças a Deus Eu tenho facilidade de jogar Nas duas posições Então A maioria dos clubes Que eu passei Foi como lateral Eu fui contratado E acabava de volante Então onde o professor optar Onde Ele achar melhor Para me dar Força E conta do recado Ele Eu optando Eu acabo Alex Seu estilo de jogo Quando você costuma jogar de volante Você Ajuda bastante no ataque também O sistema mais defensivo É Sou mais cabeça de ar E sair também para o jogo Dependendo do esquema Do treinador E do esquema do time Mas eu gosto mais de sair para o jogo Marcar e sair um pouco para o jogo Não ficar meio plantado Cabeça de ar Mas sair na marcação E sair para jogar também Ajudar um pouco o ataque Alex Boa tarde Bem-vindo a Botafogo Queria que você comentasse Sobre Se você teve propostas Quais foram os clubes Que procuraram você Após esse Paulistão E sobre uma situação Que a gente está vendo Nessa montagem do Botafogo Com o Ivan A gente está vendo Uma priorização Do sistema defensivo Volantes Já são vários jogadores À disposição do elenco A defesa Está praticamente montada Você acha que o caminho é esse Pelo pouco tempo Começar pela defesa É o ideal Não, com certeza Como eu frisei É um campeonato muito difícil E principalmente a parte Defensiva ali Tem que ser Como a gente fala Tem que ser a arueira Tem que ter um pessoal De marcação mesmo Um pessoal que sabe marcar Sabe sair para jogar Mas principalmente O setor defensivo ali É muito importante Para esse campeonato E as propostas Que você me perguntou Eu tive do Propoeste Eu tive lá E do Boa também Boa me ligou E achei melhor Vim para cá Para mim Achei melhor Foi uma boa Para mim Ter vindo para cá A gente pensou muito bem São equipes boas Tive passagens pelo oeste Lá no ano passado Passei por lá Foi tudo ótimo Tudo tranquilo Conseguimos algo lá Que foi importante também Para a minha carreira E o pessoal lá E o próprio Boa também Que ligou Que eu estava do lado Sou lá de Minas E achei melhor E mais interessante Para mim Que o Botafogo Eu moro em Jacutinga Minas É O Alex Fala um pouco Da sua trajetória No Mirasol Você fez mais de 80 jogos No Mirasol Saiu ano passado Para ajudar o oeste A conquistar o acesso Para a Série B Conseguiu Foi titular Em todos os jogos Conta um pouco Dessa sua trajetória Dessas duas equipes Então No Mirasol Graças a Deus A gente criou uma história lá Foram Quatro anos E graças a Deus De muito empenho Da minha parte Foi muito boa Principalmente A nossa amizade Que a gente teve Na cidade Na diretoria Tive a oportunidade De honrar aquela camisa E graças a Deus Fui feliz E no oeste Eu tive o convite Para ir Era até um rival Oeste de Mirasol Aí o Sidão Que é o presidente Lá me ligou Tive a proposta Para ir Fui Cheguei lá Fui bem recebido Já cheguei Para jogar Fui contratado Para jogar E graças a Deus Andou tudo bem lá Conseguimos o acesso Conseguimos o título Também E foi mais importante E deixamos uma história lá No Mirasol Praticamente Foi uma história Quatro anos Defendendo a camisa Paulista Série D Paulista de novo Aí saia emprestado Voltava de novo Foi uma história Muito feliz Pretendo Fazer aqui Essa história Honrar essa camisa Essa oportunidade Que o Botafogo Está me dando Pretendo fazer O que eu fazia lá E o que eu fiz Se depender de mim Vai acontecer Alex Só uma questão O Mirasol Foi muito lembrado Nesse Paulistão Pelos 6x2 No Palmeiras Você pegando No papel O Mirasol Tinha um time Competitivo Até uma surpresa Para alguns Eles se rebaixaram O que aconteceu Lá em Mirasol Se é que você já tem Uma resposta para isso E que lição Vocês tomaram Para dar essa Virada agora No Botafogo Então Você achar Um culpado Ou achar Uma justificativa Estamos até hoje Tentando achar É claro Que todo mundo errou Principalmente nós jogadores Diretoria Comissão Quando é um grupo Todo mundo erra Quando ganha Todo mundo ganha Quando perde Infelizmente Aconteceu O acesso A gente não estava esperando isso Que nem você falou A gente tinha uma equipe Muito qualificada Jogadores experientes Jogadores já carimbados No campeonato E infelizmente Tivemos também Muitas lesões Que isso é ruim Para caramba Num grupo E jogadores importantes Que estavam fazendo A diferença dentro de campo E tivemos muita perda Também O pessoal foi embora E nisso Eu acho que Quando nós precisamos No meu ponto de vista Quando nós precisamos Mesmo Que era vencer as partidas Principalmente em casa A gente Faltou um pouco Principalmente O pessoal que nos deixou O pessoal que teve a lesão Infelizmente Colocaram Os meninos Numa fogueira Danada A gente sentia Que os meninos Sentiam Primeiro ano de Paulista Vindo Num sub-17 Alguns nem jogavam Sub-20 Então É difícil Queira ou não O jogador sente Principalmente novo E nós Tentando apaziguar Tentando ajudar Mas Se eu te falar A resposta foi isso Foi o X Isso não teve Mas foi todo mundo Todo mundo errou Infelizmente aconteceu isso Faltam oito dias Para a estreia O adversário Metropolitano O que você sabe Desse adversário Na sua opinião Botafogo Mesmo com as dificuldades Montando o elenco Agora É favorito? Tem que ser O Metropolitano Eu tive a oportunidade De enfrentá-los No ano passado Junto com a equipe Do Mirassol Uma equipe qualificada Não sei se mudaram Não tenho muita informação Mas é o que eu frisei É muita força A pegada O campo parece Que fica menor A parte técnica Ela Deixa a desejar Um pouco Nesse campeonato Mas É o que eu frisei A força A velocidade É o que vai prevalecer Nesse campeonato Aquilo que eu vi Pelos dois anos Que eu disputei Que eu tive a oportunidade A equipe Que nós enfrentamos Com a do Metropolitano É isso que eles usam Usam muito A bola aérea Bola parada E força Força e pegada Na marcação Isso que eles frisam muito Estou Duas semanas Duas semanas Não estou parado Estava na academia E treinando Em casa E Questão de parte física Sempre tive Sempre fui bem Na parte física Então Eu acho que isso Na parte física Está tranquilo Se precisar Já estamos aí À disposição De nada De nada De nada De nada De nada Obrigado.